E hoje tem homenagem aos 20 anos da Viola Show na Câmara de Ribeirão Preto. Este ano, a empresa comemora duas décadas de dedicação à cultura e ao entretenimento. A Ludmila Osório tem as informações ao vivo pra gente. Uma boa noite pra você, Lud. Oi, Olivia, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. A sessão solene em homenagem aos 20 anos da empresa Viola Show começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, já tem muita gente chegando aqui na Câmara Municipal, amigos, familiares e parceiros. E eu vou conversar com o Matheus Calil, que é o CEO da empresa Viola Show. Matheus, o ano de 2024 é um grande marco na história do Viola Show, né? Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, um marco histórico, 20 anos de trabalho, de construção de uma história muito vitoriosa, de defesa da cultura sertaneja, do rodeio. Uma história que é aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto e sempre defendendo as tradições. Matheus, a gente tá vendo aí, né? Muitos amigos, familiares, parceiros chegando aqui na Câmara. Qual a importância dessa homenagem emprestada pelos vereadores? Ah, é uma homenagem bacana, porque a nossa cidade é uma homenagem bem intimista. Só os principais amigos, parceiros, que são bem próximos mesmo, homenageando esses 20 anos de história. Inclusive, todos os vereadores foram favoráveis a essa homenagem. Uma coisa difícil, né? Uma unanimidade aqui na Câmara Municipal. Estamos muito felizes, honrados por defender a tradição, por sermos homenageados aqui na Câmara. Aqui é a nossa cidade, é nosso berço. Viola Show é paixão, Viola Show é Ribeirão Preto. Matheus, o Viola Show está presente em 25 cidades do interior de São Paulo e a expectativa é de expansão. O Viola Show tem uma capilaridade muito grande pelo interior de São Paulo. Atuamos praticamente em todas as regiões do estado. Região de Bauru, Presidente Prudente, Arassatuba, Rio Preto, Vale do Paraíba. E assim é a nossa história. Uma história em defesa da cultura, em defesa das tradições do interior. Somos muito felizes com isso. E o Ribeirão Rodeio Música, que é o nosso primeiro filho, vai para a 18ª edição, começa nesse sábado, aqui na querida Ribeirão, o maior evento de entretenimento da nossa cidade. Matheus, obrigada pela participação aqui no SP Record e parabéns pela homenagem. Olívia. Obrigada, Ludmila.